A doença celíaca é uma forte intolerância do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, a aveia, a cevada, o centeio e seus derivados. Isso acontece quando o organismo do paciente não possui a enzima responsável pela digestão do glúten, o que faz com que o sistema imunológico comece a reagir contra o acúmulo da substância e atacar as mucosas do intestino. Sintomas Os sintomas da doença celíaca são muito semelhantes aos sintomas de várias outras doenças gastrointestinais, incômodos intestinais, barriga estufada, gases, ânsia de vômito, diarreia, perda de peso e mal-estar. Diagnóstico Como os sintomas são muito parecidos com o de qualquer outro problema gástrico, não é possível chegar ao diagnóstico apenas por meio da avaliação clínica. Em geral, são realizados exames de sangue com o objetivo de encontrar os anticorpos responsáveis pelo problema e realizar uma biópsia do intestino delgado. Tratamento Como não existe cura para a doença celíaca e, tampouco, medicamentos capazes de amenizar o quadro, o melhor protocolo a se seguir é o da dieta restritiva, que elimina todos os produtos com glúten da rotina do paciente. Para que essas alterações alimentares sejam conduzidas de forma adequada e saudável, o ideal é contar com o acompanhamento de um nutrólogo ou nutricionista.